Fala galera do Jornal da Manhã, fala Mr. Graçola, e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Rapaziada, antes de tudo, vamos ler essa carta aqui. Olá Mr. Graçola, amanhã vamos nos reunir para a dança das flores. Se encontrar um parceiro, poderá participar da dança também. Há uma clareira depois do oeste da cidade, em que poderemos dançar. Chegue entre nove e duas da tarde, se estiver interessado, prefeito Lewis. Então amanhã é um festival muito importante rapaziada, porque eu não sei se a galera está chegando agora no meu canal. Eu sei que muita da galera nova que chegou no canal, ela é o que? É a galera que veio por causa de um vídeo de Stardew Valley que eu tenho, que se chama... Indo atrás desse festival, que eu ensino onde é que ele fica. Cara, se eu não me engano, esse vídeo tem mais de 10 mil visualizações, mano. E eu fico, caraca, menó, como é possível. E hoje nós iremos repetir o vídeo, né? Então já se inscreve no canal, deixa o like e passa lá no Instagram. Todos os links estão aí na descrição, rapaziada. Bom, tem alguns avisos para dar aí para rapaziada que já acompanha há algum tempo sobre a série de Terraria. A série de Terraria, ela vai voltar, rapaziada. Eu só estou tentando reconstruir o mundo que eu tinha, aquele que eu perdi há muito tempo, mano. Inclusive, eu tenho playlist dos episódios onde eu ensino a fazer várias coisas. Olha, rapaziada, malhando, vamos ver se a gente consegue dar um pulo lá. Cara, eu estou com 1k e 300 de moeda. Caramba, ela está fazendo agachamento. Pera, que agachamento é esse? Cadê a barra do agachamento? Ah, mano, não sei de nada, não. Essa aqui está dançando, é? Não olhe para mim, estou vermelha e suada. Exercitar-se pode ser divertido. E aqui a Rubin. Meus braços são fortes, com certeza. Mas minhas pernas precisam de exercício. É isso aí, é isso aí, Rubin. E essa daqui? Marni sorri para você em uma nuvem de suor. Jesus amado. Eu quero saber o que é esse ritual aqui no canto da sala. É uma igrejinha? E por que é na taberna do Pierre? Não faz sentido. Vamos ver o que o Pierre tem para descolar aqui com a gente? Porque hoje meio que... Hoje é só para enrolar, rapaziada. O que a gente quer mesmo é amanhã. Olha ali, vende xerívia. Tá? Eu não vou comprar, né? Que eu não sou idiota. Mas hoje a gente só está enrolando, rapaziada. Porque o que a gente quer é amanhã, o festival no caso. Eu andei dando umas mineradas, consegui umas barras. Vocês podem perceber que eu não estou com a minha picareta. Então não vai dar para minerar. O resto do dia que eu tenho, eu obviamente vou ficar pescando. Eu já tenho metade dessa energia porque eu não guardei alimento para mim. Se eu não me engano, eu não guardei. E aí eu acabei ficando com fome, né? Porque eu comecei o dia regando todas as minhas plantas. E aí ficou tudo uma beleza. Bom, agora o que eu estou tentando fazer, rapaziada? Ó, presta atenção. A gente tem algumas missões aqui no aquário que eu não sei onde conseguir. Por exemplo, eu não sei onde é que consegue o salmão híbrido, entendeu? Que são conjuntos de peixes do rio. Você não sabe onde é que consegue, cara? Deixe aí nos comentários, vai me ajudar muito. Esses peixes aqui são, no caso, lá do deserto. Então esse aqui está tudo safe. Os peixes do oceano eu acho que é o seguinte. Esse daqui a gente consegue na primeira estação do ano, né? A sardinha. O atum eu acho que é na próxima. E assim, sucessivamente. Os outros peixes são os outros nos outros meses e estações do ano. Aqui falta só dois, mano. Eu acho que mês que vem eu já consigo o caranguejo e o lagostinho. Eu já completo isso aqui, então está tudo safe. E aqui eu estou precisando desse esturjão, que eu também não sei em qual lago. Eu não sei nem onde é que é lago, entendeu, rapaziada? Porque aonde eu pesquei esses três aqui, ó. O axingã, a carpa e o peixe gato. Não apareceu de jeito nenhum esse. Então eu não sei se é, tipo, numa outra temporada, né? No outro dia. Esses daqui também, peixe noturno. Essa enguia já era para eu ter conseguido ela. Só que ela não aparece para mim. E esse picão verde, não sei onde é que é, rapaziada. Não sei onde é que eu tenho que pescar. Se vocês souberem desse peixe, desses peixes que eu falei, deixem nos comentários que isso vai me ajudar muito. Então é isso. Vou pescar, dar um corte e amanhã a gente volta com o incrível evento da dança. Que inclusive eu acho que eu não tenho ninguém para dançar. Eu acho que eu tenho um coração com a Ruby e um com a Leia, que ela é solteira, né? Eu andei dando a salada, que é o mais fácil de dar por enquanto. Quando eu estiver mais rico nos coisas, ó, eu dou para a Abigail a ametista. Ela gosta de ametista, é bem legal. Então é isso, rapaziada. Fui! What the fuck, rapaziada? O que que foi aquilo? Uma fada do nada pingou aqui. Sabe qual é o pior? O pior é que eu não sei se ela deu aquela coisinha, porque eu vi ela aqui. Nessa que eu acabei de tirar ela botando o feitiçozinho. Ou não sei se foi a dessa do lado. E aí isso fez crescer todas as tirívias em volta. Eu não sei se foi isso. Ou se o poder dela é só de fazer crescer uma, porque não faz sentido. E primeiro, meu amigo, do nada uma fada. Eu nem lembrava dessa fadinha, mano. Tá bom, isso não importa muito. Primeiro, vamos guardar isso aqui. Eu vou guardar essas tirívias aqui para me alimentar, rapaziada. E essas outras eu vou vender só para completar o dinheiro, os 2k, né? Para mim, no próximo mês, no caso, a próxima estação, eu consiga comprar bastante semente para me plantar aqui de novo na nossa fazendinha, né? No caso, é o verão, o próximo, né? Vamos dar um pulo lá na cidade para dar uma olhada. Inclusive, a gente tem que dar uma limpada nessa fazenda, rapaziada. Está meio complicado, né? Vocês estão ligados. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho no calendário. Deixa eu ver aqui. Tá, hoje é o festival. A gente tem que chegar lá uma hora e a gente vai para lá, né? Dois, meio-dia no caso. 26 é aniversário do Pierre e 27 é aniversário da Emily. Inclusive, eu não dei presente para ninguém, rapaziada, no aniversário. Mas vamos seguir, que já é 8 horas e 9 horas o museu abre. Olha as barboletas. Rapaz, enquanto o museu não abre, a gente pesca um peixe aqui, né? Para nós nos alimentarmos. Opa, acertei alguma coisa. Mano, o pai está profissa já, mano. Olha, olha, profissa. Tá, eu tenho que pegar isso aqui, infelizmente. Pronto. Rapaziada, se eu não me engano, aquela estrela roxa, né? Porque tem o peixe que não tem estrela. Olha, dois geodos. Três, no caso. Porque tem o peixe que não tem estrela. Tem o peixe que tem a estrela de prata, a estrela de ouro. E tem uma roxa, que é a de irídio. Tá, o festival das flores começou. Ah, tá. Não, não, não. É no museu. Não, peraí. Ah, tá, rapaziada. Eu esqueci. Hoje é festival das flores. Não tem. É um dia que não tem nada. Meu Deus do nada. Tá bom, depois a gente dá uma passada. Então nem adianta também ir lá na taberna do Pierre, que ele não está lá. Tá, vamos direto para lá, rapaziada. Porque eu sei que você entrou nesse vídeo. E essa criança não devia estar no festival das flores? Eu quero caçar insetos, mas a mamãe fica muito zangada quando eu me sujo. É assim mesmo, Vincent. É uma escolha difícil. Rapaz, eu te aconselho a não pegar inseto, rapaz. Ó. Outra mina. Meu Deus, uma criança. A Jess. Olha esse nome, Jess. Tá, ela não quis falar comigo. É boçal. Ela também nem quer saber. Vamos ver. Opa. Ah, tá. É só vir para cá, para baixo. Ah, entendi, rapaziada. É simples. O festival das flores ou é por aquela passagem, ou é naquela passagem lá para a parte de baixo na tua fazenda. Tem uma print aí aparecendo para vocês. Daqui a pouco eu mostro quando acabar o festival. Tá, vamos descer aqui. Será que dá para... É, não dá para pescar porque primeiro eu não estou nem com acesso aos meus equipamentos, né? Seria legal pescar nessa parte se tivesse uns peixes lendários, não sei o que. Tá, bora vir na loja que eu já vou... Estou vendo aqui que eu vou... Não, eu não vou gastar dinheiro, não. Esses espantalhos raros ainda não é hora de comprar. No ano que vem eu começo a comprar essas coisas colecionáveis. Porque agora não tem condições não, rapaziada. Tá. Eu vi que tu tem que tocar duas vezes num personagem para te dançar com ele. Só que eu não sei se é antes de começar ou depois, porque a gente tem que falar com o prefeito ainda, né? Vamos conversar com ela aqui, ó. Oi, Mr. Grassola, que bom ver você aqui. Aí, sim, convidar Léa para dançar, deixá-la para lá. Eu vou convidá-la para dançar. Vou falar a verdade, não quero dançar com você. Meu Deus, rapaziada. Depois dessa eu fiquei até meio assim, tá ligado? Caramba, rapaziada. Não tá bom, né? Fui rejeitado. Rapaz, se a Léa disse aquilo, não quero nem saber o que... O que que essa loira vai falar? Ela vai dizer que a minha estrutura óssea é angelicalmente feia, rapaziada. Tá me tirando? Opa, olha o que eu vi ali, ó. Olha, 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 olha quem tá junto, meu irmão. O Clint, a Pen, Pan. Eu acho que é esse o nome dela. Tô sabendo, hein, rapaz? Vamos conversar aqui, ó. Estou arrumando coragem para convidar alguém para dançar. Rapaz, eu... Rapaz, convida, irmão. Mas, mas... Não, peraí, Penner. Não quero que eu tô falando contigo não falar. Que novidinho dou coisa. Peraí, 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 peraí. Não, não, assim também não, né? Calma lá também, né? Deixa eu falar aqui rapidinho, cara. Tu fica esperto, irmão. Tu fica esperto porque eu convidei ali uma mina para dançar. Ela disse que não quer dançar comigo não, cara. Outra loira ali disse que eu sou angelicalmente feia. Tu fica na tua, cara. Tô te falando. Não cria coragem não. Fica na tua mesmo que é melhor. Tá, vamos conversar com... Eu não tô achando prefer... Ah, tá ali pra cima, o diabo. Meu Deus do céu. E esse ranzinhos aqui que ele vai falar pra nós, deixa eu dar uma olhada aí. Flores, mal posso vê-las. Peraí, peraí, rapaziada. Peraí. Ah, tá, tá. Eu pensei que ia dar pra te chamar um cadeirante pra dançar. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos falar aqui. Bom, vamos começar a dança. Sim, vamos, né? Porque eu, um rapaz prefeito, eu chamo uma mina ali pra dançar. Tu é doido. Já enjoei, já. Será que já pode sair, já, do festival? Tô... Já não aguento mais ver a gente dando uns pixels dançando. Isso foi divertido. Divertido é o caramba, né? Vou pra casa com depressão, ansiedade, tudo que é de ruim, mano. Depois do fora que eu levei. Por isso que eu não falo com ninguém, mano. Melhor não falar do que levar um fora. Não dormir pra esquecer as mágoas. Cultivo nível 5, rapaziada. Agora sim foi todo embora a depressão por causa do fora que eu levei. Hum, rancheiro, produtos, animais valem 20%. Plantações valem 10%. Opa, eu quero esse aqui, rapaziada. Pronto. Pronto. A picareta de cobre está pronta. Mas isso vai ficar só pra um próximo vídeo, rapaziada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido a como não levar um fora. Pelo amor de Deus, rapaziada. Vocês tomem cuidado. Eu acho que ela não aceitou eu dançar porque eu só tenho um coração. Eu preciso ter dois no mínimo. Na verdade, eu também não sei. Até é fatos tirados da bunda. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. E passa lá no meu Instagram. Série de Terraria vai voltar. E eu espero que vocês deixem muito like e comentem esses vídeos porque o canal ficou parado. Eu agradeço porque parece que eu fui ganhar mais inscritos. Eu parei de gravar vídeo e ganhei mais inscritos. Chegamos nos 1.200 inscritos. Rapaziada, tamo voando. Rapaziada, tá sinistro. Então é isso. Fui. Rapaziada, tá sinistro. Rapaziada, tá sinistro. Rapaziada, tá sinistro. Rapaziada, tá sinistro.